Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo aula de hoje eu vou estar trazendo esse short que vocês viram aí na foto, antes de iniciar o vídeo. Então, eu estarei ensinando como fazer esse lindo short estampado. Eu estou fazendo em duas cores, tá? Porque as meninas estão arrasando nas danças do momento com esse short. Então, eu já fiz a minha primeira parte e estarei ensinando a segunda parte com vocês, tá? Então, depois a gente vai unir e concluir o nosso short. Então, bora lá fazer o seu e pra vocês arrasarem nas danças do momento, né? Principalmente as meninas blogueiras. Bora lá? Então, gente, eu tô utilizando aqui a linha amarela com mostarda e a linha na cor preta. A agulha que eu vou estar usando hoje é a de 1,25 milímetro, tá? Então, eu vou iniciar fazendo o meu círculo mágico aqui. Vou estar fazendo aqui o meu círculo mágico. Eu faço assim e vou fazer o seguinte. Vou colocar minha agulha dentro do círculo aqui, arrastar por dentro dela, né? Aqui e vou fazer três correntinhas. Fiz minhas três correntinhas, dou uma laçada na minha agulha, volto dentro do círculo mágico e vou fazer um ponto alto. As minhas três correntinhas que eu já fiz equivalem a um ponto alto. Então, eu já tenho dois. Vou ao terceiro, faço mais um ponto alto. Aqui. Duas correntinhas. Ou melhor, uma correntinha. Volto no meu círculo mágico e vou fazer novamente mais três pontos altos. Então, fiz uma aqui. Uma. Duas. Três. Escapou aqui. Deixa eu focar. Três pontos altos. Vou dar um espaço com uma correntinha e vou fazer novamente mais três pontos altos. Aqui. Um. Dois. Três. Eu já vou fazendo três bloquinhos de três pontos altos. Então, vou precisar de mais um. Um espaço com uma correntinha e vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Fiz os meus quatro bloquinhos de ponto altos. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o meu círculo mágico. Então, ficou essa pernazinha aqui. Eu vou estar puxando assim, ó. Bom, a medida que eu faço puxando, eu vou ajustando, tá? Você vai ajustando aí direitinho, vai puxando e vai ajustando. Então, gente, depois que vocês ajustarem, uma correntinha e venho na terceira correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. Fazendo isso aqui, eu subo três correntinha, duas, três, mais um ponto e uma laçada na minha agulha. Depois dos três pontos altos aqui, tem um espacinho e eu vou fazer um leque. O leque é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo espaço. Um, duas, aqui, ó. Duas, três. Duas correntinhas no mesmo espaço, eu volto e faço mais três pontos altos. Não dando espaço, eu tô só uma laçada na minha agulha, venho no próximo espaço, depois de três correntinhas e faço mais um leque. Três pontos altos. Um. Um. Dois, três. Duas correntinhas e no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma laçada na agulha. Após três pontos altos, venho nesse espaço e faço mais um leque. Ou melhor, que só tem dois. Um, dois, três, nesse espaço aqui. Então, uma laçada na agulha, venho no próximo espaço e faço aqui mais três pontos altos. Um, dois, três. Aqui, um, dois, três. Aqui, duas correntinhas e mais três pontos altos. Dois. Um, dois, três. Fiz isso, eu tenho três leques. Um, dois, três. No próximo aqui espaço, eu não vou fazer mais leque, eu só vou aqui no terceiro ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. E vai ficar só assim, tá? Então, aqui eu subo três correntinhas, duas, três. Viro o meu trabalho. E nesse espaço aqui, eu vou subir mais dois pontos altos. Uma laçada na agulha e faço um ponto alto aqui. Ficando três pontos altos. Um grupinho de três pontos altos. Uma laçada na minha agulha, venho no próximo leque e vou fazer mais outro leque. Dois. Três. Duas correntinhas e aqui, volto no mesmo espaço. Aqui, faço mais três pontos altos. Meu segundo e um terceiro. Uma laçada na agulha, venho nesse espaçozinho aqui, antes do leque, do próximo leque, e faço um grupinho de três pontos altos. Três. Ficando assim, uma laçada na agulha e agora venho e faço outro leque. Um, dois, três. Uma laçada na agulha, ou melhor, duas correntinhas, uma laçada e mais três pontos altos aqui nesse espaço. Ficando assim, uma laçada na agulha, venho nesse espaço e faço um grupinho de três pontos altos. Dois. Três. Uma laçada na agulha, venho no próximo grupinho, ou melhor, no próximo leque e vou fazer outro leque em cima deste. Dois, três. Aqui, duas correntinhas. No próximo espaço, eu faço o quê? Mais três pontos altos. Dois. Três. Fiz isso, venho nesse espaçozinho aqui, ó. Nesse espaço aqui e faço um grupinho de três pontos altos. Um. Dois. Eu não vou fechar dentro um ponto alto aqui dentro. Eu vou dar uma laçada na agulha, venho aqui, ó, na terceira correntinha do ponto alto, que fica mais seguro. E faço um ponto alto. Ficando assim. Fiz minhas três carreiras, né, de pontos altos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Agora, eu vou arrematar pra mim trocar de linha. Vou usar a linha preta. Já volto com vocês. Gente, aqui eu já arrematei o meu trabalho aqui. Isso aqui eu deixo pra tirar no final, tá? Tem essa parte aqui do meio, que foi onde a gente fez o círculo mágico. Então, uma dica. Eu sempre gosto de iniciar com outra linha neste lado. Sendo que contém esse lado aqui, ó. Onde tem essa linha. Que pra mim vai ser o meu lado avesso, tá? Então, vamos colocar lá. Aqui eu vou iniciar. Eu prendo aqui. Dou uma laçada na minha agulha. E venho na terceira correntinha aqui em cima do primeiro ponto alto. E prendo com a minha linha preta. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Três. E mais uma de espaço. Ficando presa assim. Então, nesse próximo espaço aqui, eu vou fazer um bloquinho, ou um grupinho de três pontos altos. Dois. Dois. Três. Fiz meus três pontos altos. Uma laçada na agulha. Venho aqui no meu leque e faço mais outro leque. Aqui. Dois. Dois. Três. Duas correntinhas. Aqui. Venho no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Uma laçada na agulha. Ó, o nosso trabalho vai aumentando a partir daqui desses espaços entre os leques que a gente vai preenchendo de bloquinho de três. Nosso trabalho vai aumentando aqui, tá? Então, não tem segredo, tá gente? É super fácil porque são pontos conhecidos que vocês sabem fazer. Então, pra nosso trabalho não ficar muito extenso, tá? Eu vou fazer aqui, tá? O meu. E volto quando estiver terminado o meu todo pronto, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó. Eu fiz três aqui, três na cor preta, que é essa parte que eu vou fazer agora, mais três. Depois, mais três nessa cor. E assim eu vou fazendo. Pra dar o meu tamanho, que a cliente pediu de quarenta centímetros. Então, o que é que eu faço? Eu uso, né, essa parte aqui, ó. Esse lequezinho aqui, essa pontazinha do leque com essa outra pontazinha. Eu faço a medida, né, dando quarenta centímetros. Então, não tem erro. Então, vocês agora vão fazer o de vocês, né, seguindo esse passo a passo. Três voltas, arremata a linha, usa a outra cor que vocês desejarem e assim segue, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro bloquinhos de três na cor laranja mostarda. E a mesma quantidade. Um, dois, três, quatro bloquinhos na cor preta, tá? Três voltas ainda e voltando, tá? Então, eu vou concluir o meu e já volto pra gente montar o nosso short. Bom, gente, já terminei aqui a outra parte do short. Está faltando apenas uma volta na cor amarelo mostarda. Que é pra ficar igual esse aqui, ó. A última. Deixei pra fazer junto com vocês até chegar aqui no final pra gente unir as duas pontas. Que tem um detalhe. Então, vou começar aqui com vocês. Então, eu tô aqui, ó, na minha última volta. E vou mostrar pra vocês um detalhezinho lá no final, no fundo do short. Pra gente unir as duas pontas, tá? Então, eu vou trazendo aqui. Eu vou fazer o meu todinho até chegar aqui, ó. Na parte de união do fundo. Aí, já volto com vocês. Então, gente, cheguei aqui no lequezinho do fundo do short. E a gente vai fazer agora o seguinte. Pra unir logo a primeira parte, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui dentro do meu leque. Vou fazer meus três pontos. Então, gente, ó. Cheguei aqui no lequezinho de baixo. Onde é a partezinha do fundo do short. A gente vai fazer o seguinte. Vou fazer aqui três pontos altos dentro dele. Do lequezinho. Fazendo isso, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego a outra parte do meu short que eu fiz aqui. Venho aqui no lequezinho, né? E faço aqui um ponto baixo. Ajeito aqui meu trabalho de forma que eu posso girar ele. E vou voltar novamente pra essa parte pra mim concluir. Então, aqui eu faço o quê? Três correntinhas. Uma, duas, três. Olho aqui nessas sete que eu fiz. Eu conto... Eu conto uma, duas, três. Faço um ponto baixo. Baixíssimo, melhor dizendo. Novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. Faço aqui, ó. Mais... Mesmo no pezinho aqui, ó. Das três pontos altos que eu fiz, eu faço um ponto baixíssimo. Fazendo isso, né? Eu volto pra dentro do meu leque e concluo o meu leque. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Junto... Junto a outra parte do short. Por quê? Porque quando eu vim fazer aqui a perna, né? Quando tiver unido, eu vou vim fazendo contorno, tá? Aí, a gente vem e trabalha aqui dentro, tá bom? Então, se você não entendeu, volta aí o vídeo um pouquinho, que dá pra compreender. Tá? E faço meus três pontos altos aqui. E vou seguindo até o final, até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou arrematar e volto com vocês. Então, gente, ó. Concluí aqui, né? E agora, eu vou arrematar aqui. Estou... Vou arrematar. E... Vou mostrar a vocês como esconder esses fiozinhos aqui, ó. Tudinho, tá? Então, eu vou usar uma agulha de costura pra esconder esses fios, tá? Eu faço o seguinte. Assim. Deixa eu colocar aqui mais pra você. Ó, gente, ó. Eu escondo, né? Aqui, ó. Por dentro. E coloco o meu fio aqui. E só arrasto. Depois que eu passei disso aqui, ó. Eu venho aqui e arremato. Pronto. Ficou super seguro e bem escondidinho. Ninguém vê ponto, não vê nada, tá? Então, eu vou fazer aqui em todos os fios e já volto com vocês. Bom, gente, ó. Já fiz os arremates, dei os fiozinhos todos, né? Agora, a gente vai fazer a união das laterais, né? Essa parte e essa aqui, tá? Então, como é que eu faço? Então, eu junto aqui. Deixo tudo bem igualzinho, tá? Ver se dá pra fazer mais de perto. E coloco aqui, ó. A igualdade. Coloco aqui a igualdade ponto igual com ponto, tá? Ponto alto aqui, ó. Junto com o ponto alto. Aqui. Eu deixo um espaço porque depois eu arremato pra ficar mais seguro. Então, como é que eu faço aqui, ó. Eu vou juntar essa parte de dentro com essa outra parte de dentro aqui, ó. Vou fazendo no formato de zigue-zague, tá? Deixa eu tirar aqui. Vai ficando tipo zigue-zague. Eu venho pra cá. Aí, aqui, eu volto pra lá, ó. Eu pego a alcinha de dentro com essa outra alcinha aqui, ó. Aí, volto pra lá. Pode ir fazendo sem apertar. Quando você fizer um... Um pouco mais. Aí, você vai dar uma apertada. Aqui, ó. As duas alcinhas. Deixa eu focar aqui. Aqui, ó. Aí, vem. Eu trago. Fica super seguro. Fica bem bonitinho. Eu venho. Aí, novamente, eu volto. Volto pegando a alça de dentro, ó. A partezinha da correntinha de dentro. E... Aqui, ó. Novamente, ó. Volto, ó. Pegando aqui, ó. Ó. As duas. Tá? Então, esse é o processo que a gente faz, né? Até aqui, ó. Então, o encontro dos lequezinho. Tá? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. O lado avesso fica assim, ó. Tá? Ele tá um pouquinho aberto. Mas, à medida que eu puxar aqui, ó. Quando eu fizer assim, dá uma apertadinha e ele fica bem fechadinho. Tá? Então, eu vou concluir o meu e já volto com vocês. Pronto, gente. Ó. Concluí aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Fica super seguro, ó. Tá? Aqui. Então, agora, a gente vai fazer a perna. Tá? Então, como eu fiz aqui na cor amarelo mostarda, eu vou estar fazendo na cor preta. Tá? Então, eu venho bem aqui, ó. Onde eu fiz a união. E aqui, onde eu tenho o meu lequezinho, eu vou iniciar nessa parte aqui, ó. Tá? Então, eu vou prender a minha linha. Aqui. Vou prender. Prende aqui. E vou fazer aqui... Três pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Apertei demais. Um ponto baixo. Vou desmachar aqui e voltar. Ficou muito apertado. Um ponto baixo. Em cima desse ponto baixo, eu faço mais duas correntinhas. Que dá a altura de um ponto alto. Então, eu vou fazer mais dois aqui, ó. Um. No caso aqui. Dois. Né? E três. Como aqui é um lequezinho, eu vou vir nele e vou fazer um ponto alto. Somente um aqui, ó. Um ponto alto. Um ponto alto. Nesse encontro aqui, eu faço mais outro ponto alto. Assim. E nessa outra parte do lequezinho, eu também vou trabalhar mais um ponto alto. Então, ficando um total de três aqui, ó. Três pontos altos. É... Venho aqui com a minha agulha, dou uma laçada na minha agulha e venho no próximo espaço. Dois. Então, não é segredo. É o mesmo trabalho que a gente fez durante... É... Que a gente fez com o short em pontos altos. Sendo que nessa parte, a gente não vai fazer leque. Tá? A gente só vai fazer os bloquinhos de três pontos altos. Tá bom? Aqui, ó. Ponto alto. Tô fazendo assim. E... Venho aqui, ó. Três pontos altos. Então, gente. Se você não se inscreveu até aqui, se inscreve. Deixe seu like. Comente. Compartilha com os amigos, tá, gente? E assiste o vídeo até o final. Então, meninas, eu vou terminar aqui. Quando eu chegar aqui nesse encontro, aí eu volto pra mostrar a vocês como a gente faz. Bom, gente. Cheguei aqui. Então, gente. Eu cheguei aqui, né? Ou nessa partezinha, que é a parte do fundo do short. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dar uma laçada na agulha, venho nesse lequezinho aqui e trabalho um ponto alto. Uma laçada na agulha, venho nesse espaçozinho aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui que a gente fez, né? E faço mais dois pontos altos no mesmo espaço. Vai formando um bloquinho de três, tá? Uma laçada na minha agulha, venho no próximo espaçozinho que eu tenho aqui e faço também mais dois blocos. Vou fazer mais dois pontos altos, melhor dizendo. Aqui. Deixa eu desmaixar aqui, ficou meio apertado. Aqui, eu faço dois pontos altos. Um. Dois. Venho no lequezinho aqui e faço o terceiro. Aqui. E vou seguindo normalmente, né? Até o encontro onde eu iniciei a parte da perna do short, tá? Aqui, ó. Aqui. Enfim novamente, né? Nos espaçosinhos e vou fazendo bloquinho de três pontos altos. Aqui. Gente, eu vou percorrer essa perna do meu short, ó, que eu comecei aqui. Chega aqui, eu faço o encontro e volto novamente fazendo as carreirazinhas, tá? Então, aqui, ó, você vai percorrer num total de quatro voltas. Se você achar necessário uma quinta, você faz. Se não, você deixa as quatro, tá? Quando você for fazer essa perna aqui, você vem novamente aqui. Um ponto no lequezinho, dois pontos aqui nesse espaço. Dois pontos aqui e um ponto nesse leque. E percorre toda a volta aqui do short, tá bom? Então, eu vou terminar essa parte, vou concluir essa e volto com vocês pra gente fazer a cintura do short, tá? Então, até daqui a pouco. Então, meninas, terminei aqui a perna do meu short, ó, ficando assim, ó. Eu fiz quatro carreirinhas. Um, dois, três, quatro, né? Aqui. E agora, a gente vai iniciar a parte da cintura, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, nesse encontro aqui, tá? E no próximo espaçozinho, eu já vou subir, fazer quatro pontos altos. Então, vai ser bloquinhos de quatro pontos altos. Então, vou começar aqui, ó. Já prendi minha agulha. Então, aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Aí, novamente, eu venho, não dou espaço, venho no próximo e faço mais quatro pontos altos. Então, aqui eu já tenho três... Quatro. Quatro aqui. Então, eu vou fazer assim, né? Por todo o meu trabalho, até chegar aqui esse meio. Quando chegar nesse meio, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai trabalhar nesses três espaçosinho aqui. Tá bem? Então, chegando aqui, eu vou trabalhar aqui nesse espaço... Três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou dar um espaço de uma correntinha, venho nesse próximo aqui e faço mais três pontos altos. Por que que eu tô fazendo assim? Porque... É... Aqui... Os pontos ficam bem juntinho. Aí, pra não ficar muito junto, não fica aquela coisa fofa aqui na frente, né? A gente dá um espaçozinho aqui, né? De uma correntinha e faço apenas três pontos altos. Tá? Então, dos dois lados do short, quando chegar nessa parte, você faz esse trabalho com... Com três pontos altos, tá bom? Fiz isso, não dou mais espaço, venho no próximo e agora eu continuo trabalhando os meus quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Então, eu vou seguir aqui por toda a volta, tá? E quando eu concluir a minha, eu volto com vocês. Então, eu concluí aqui e já concluí o outro lado também aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui, né? Chegando aqui, eu vou finalizar e volto pra mostrar a vocês como a gente vai subir a última carreirinha na cor preta, tá? Então, eu cheguei aqui e agora eu vou finalizar na terceira correntinha aqui, né? Com um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir a segunda carreirinha na cor preta e última, tá? A gente vai mudar de cor. Então, eu vou subir três correntinhas, equivale a um ponto alto e uma de espaço. Então, eu vou pular um ponto alto, venho no próximo aqui e faço mais um ponto alto, tá? Vai ser sempre assim. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto alto e venho no próximo, tá? Aqui, ó. Venho no próximo. Uma correntinha de espaço, venho, pulo um ponto alto e volto no próximo. Vai ser sempre assim, né? O trabalho todinho. Uma correntinha de espaço, pulo uma e venho no próximo. Aqui. E vai ficando assim. Essa carreirinha é simples, tá? Então, eu vou fazer por toda a volta e vou fazer a próxima laranja. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Duas voltas laranja e uma última preta, tá bom? Aí, eu volto com vocês pra mostrar como o nosso trabalho foi finalizado. Olha, meninas, o short está pronto. Aqui, eu fiz, ó. Duas carreirinhas pretas, duas mostarda, duas pretas e um bicozinho aqui de ponto baixo. Três pontos baixos em cada espaçozinho. Aqui, eu fiz o amarre com tassel, que eu estarei ensinando como fazer esse tassel no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem aí, deixe seu like. Se inscrevam no canal. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.